Meu nome é Dalva, Dalva Garcia, eu sou professora de Filosofia do Fernão Dias. Sou professora da Rede Estadual há 25 anos, do Fernão Dias há 15. Eu trabalho com o noturno já faz um tempo, porque além de dar aula de Filosofia, eu sou do Departamento de Filosofia da PUC. Então, divido a minha carga horária entre a escola pública e a universidade em vários cursos. Eu estava dando aula na PUC, a escola já estava ocupada. Eu tentei negociar com os alunos e com o comandante, não consegui. E fui indo para Cardoso dar aula. Na Cardoso eu percebi que um dos meninos tinha sido retirado de uma viatura e colocado em outra. Aí eu me coloquei na viatura para acompanhar o menino. Óbvio que com toda a delicadeza do policial, dizendo que a senhora não é uma mãe, a senhora não pode acompanhar. E eu dizendo que você não pode, porque você está ferindo ECA. Esse menino é menor de idade, você não pode algemá-lo nem jogá-lo dessa forma. Eu vou com ele. A escola estava cercada. Assim que saiu a polícia militar de lá, eu fui até a escola perguntar se eles precisavam de alguma coisa. E aí fiquei muito comovida, porque um dos alunos disse assim, a gente precisa de aula. E eu dei a primeira aula pública na escola. Eu já tinha visto várias movimentações dos alunos na Paulista contra a reorganização. E de fato fiquei envergonhada, porque a POS, os sindicatos, não haviam tomado iniciativa que os alunos estavam tomando. Os alunos, eles estão falando que eles podem falar e que eles merecem ser ouvidos. E que eles são capazes de ler, e que eles são capazes de escrever, e que eles buscam, na verdade, um espaço de troca. Coisa que não acontece. E eu vou dizer como professora. Muitas vezes não acontece porque as pessoas não têm habilidade para isso mesmo, e tem gente que não tem. Mas a maioria das vezes não acontece porque diretores, funcionários, professores, fazem relatórios e gráficos para aparecer no site da Secretaria da Educação. Eu acho que esse processo é um processo dolorido. Muito dolorido. Para mim, para eles, para pais, etc. Mas é um processo de crescimento extremamente importante. Eu acho que eu vejo, por exemplo, na minha relação com a universidade. Até então era demérito eu ser professora de escola pública. Hoje, graças à voz desses meninos, a universidade começa a se preocupar com a escola pública. Agora, eu espero que a escola seja, de fato, ocupada pelos agentes da escola preocupados com a escola. Eu acho que o movimento dos meninos, cada vez que eu vejo esses meninos falando e vejo esses meninos apanhando, eu fico com o coração na mão. Porque são meninos. São meninas. Mas eu gostaria que o que eles estão fazendo fora da escola pudesse ser feito dentro da escola. Infelizmente, a gente não tem esse espaço. Eu busquei com os alunos, eu tive uma comissão, isso é uma coisa bem interessante, né? Pós-movimento de ocupação de projetos culturais. Quem participou dessa comissão não foi estudante secundarista. Quem estava lá enfrentando direção para fazer os projetos e acordava cinco horas da manhã para estar na escola de sábado, eram alunos de quinta e oitava série. Que falaram, a gente não pode ir para a rua, mas a gente pode te ajudar. Que falaram, a gente pode ir para a rua, mas a gente pode ir para a rua.